Então, bom dia, tarde e noite novamente, pessoas. Agora eu começo na aula de verdade. Então, estamos aqui em mais uma aulinha de projeto de vida. Lembrando que... Não lembra nada, mano. Aulinha de projeto de vida, esquece. Lembrando alguma coisa. Então, continuando onde eu tinha parado, já vou compartilhar a tela com vocês já. E avisando novamente, talvez seja parte do lembrando, o livro didático tem poucos... Ele é curto. O livro didático tem pouco conteúdo. E eu não sei até onde eu consigo levar esse conteúdo sem que ele acabe. Hoje, aparentemente, tem mais folhas. Mais folhas instituições, dá mais... Dá para ter uma aula inteira, pelo menos, de 45 minutos dando aula. E não apenas enrolando o finzinho da aula, porque acabou o conteúdo, tá? Espero, né? Na verdade, eu não tenho certeza quanto é isso ainda. Eu estou meio na dúvida quanto é isso. Mas vamos testar. Então, vou começar aqui gravando a tela, cortando webcam, como eu sempre faço. Compartilho com vocês aqui, o PDF. E esse PDF aqui. Vou dar um zoom nele só. Então, temos uma situação de aprendizagem em três, antes tarde do que nunca. O título que eu dei foi O Primeiro Passo é o Mais Importante. Eu acho que foi isso. O Primeiro Passo é o principal... É o principal momento. Alguma coisa assim. O título que eu dei, não lembro. Mas... Antes, tarde do que nunca, é o sinônimo disso, né? Eu fiz um sinônimo aqui, uma metáfora paralela ao... Ao que a aula indica como temática, né? A temática é... O que importa é começar. Na prática é isso. Estamos aqui, então... Competências Emocionais em Foco, como tal... Entusiasmo e Tolerância à Frustração. Falando em entusiasmo, eu estou um dia que eu não queria dar aula mesmo. Estou totalmente desentusiasmado. Ao ponto de eu estar querendo só ler o texto e não falar nada, né? E matar rapidão o texto, fingir que dei aula e bora pra frente, né? Bola pra frente. Estou sendo sincero. Eu não queria estar dando aula mesmo. É... Estou desmotivado, por falar a verdade. Não sei se é a semana ou é a minha cabeça. Eu estou... Pegando água aqui, peraí. Peguei água. Eu não estou um dia... Que eu esteja motivado mesmo. Eu estou nem aí pra esse negócio. Mas vamos lá, vai. Vamos tentar concentrar aqui e dar aula, vai. Tentar conversar com vocês o melhor possível. Porque realmente tem dias que você simplesmente não tem cabeça pra isso. E você tem que fazer. Às vezes você não tem cabeça pra dar aula durante meses. E você tem que fazer. Aí você se demite. Não. Você dá uma aula ruim e destrói o futuro de muitas pessoas, né? Porque são dependentes de você. Você vai destruindo a galera. Destruindo o futuro dos alunos. E dando umas aulas bem vivas, assim. Bem ruim. Eu dei umas aulas bem ruins hoje de manhã. Nem foi tanto a minha culpa. Eu estava com uma sala difícil também. Mas faz parte. Então, entusiasmo e tolerância à frustração. Entusiasmo é manter sempre positivo, né? Um pensamento motivado. Um pensamento progressista, pode dizer assim. E viso um objetivo. E tolerância à frustração é uma resistência em relação a todos os percursos, objetivos. Objetivos é um sentido de obstáculos. Percursos, obstáculos, frustrações. Você está aguentando, tolerando todas as dificuldades para chegar no objetivo, né? Chegar no desfecho. Então, vamos ver um pouco aqui o que o texto quer dizer com essas palavras aqui. Desde o início das aulas do componente curricular, no caso, projeto de vida, você tem aprendido a estruturar e colocar em prática o plano de ação de seu projeto de vida. Teoricamente, né? Na prática, não sei como é que vocês estão. Mas, na teoria, a ideia é essa, né? Estruturar e colocar em prática. Em ações metódicas e estratégicas, consolidando, assim, os objetivos. Também diz o texto que você tem buscado ou buscando obter os resultados necessários para a realização de sua ação. Me acordo com o texto, você está buscando obter resultados. Eu não sei. Talvez. Eu, particularmente, não. Mas, se vocês tiverem, bacana. Contudo, a sua experiência com o plano deve ter lhe mostrado que, para atingir objetivos e metas, não basta ter motivação. Então, é aquele esquema. Não adianta nada você ter um desejo apenas de sonho, né? De delírio. Você precisa ter meios e ferramentas e percurso para alcançar esse objetivo hipotético. É preciso ter um conhecimento profundo de si mesmo e permitir-se viver um processo contínuo de transformação. Então, você precisa sempre conhecer a si mesmo, conhecer a sua natureza e contexto. E esse contexto, a natureza individual e a natureza no sentido de contexto amplo mesmo, o mundo em si, você conhecendo o mundo e conhecendo a si mesmo, você pode transformar a si mesmo e também ao mundo ao redor, planejando ou com planejamentos e expectativas de futuro. Então, você faz toda uma gerência do contexto, uma gerência de si mesmo e uma administração que é a própria expectativa, na prática, ao ser efetivada no sentido de construção, que é o próprio futuro sendo construído passo a passo no dia a dia, né? Caso você não tenha seguido por esse caminho, antes tarde do que nunca, ainda dá tempo. Vamos lá, fala o texto. Então, caso você esteja um aluno aí que está no meio do segundo semestre, no meio do terceiro bemestre e no segundo semestre, que não fez nada ainda do seu projeto de vida, no segundo ano do colegial, o texto chega e fala, olha, está tudo bem, antes tarde do que nunca, pensa positivo, pelo menos você ainda tem mais um ano e uns três meses para construir um projeto de vida que vai ser efetivado pós-escola. Você pode fazer várias táticas, metodologias, pensar sobre si mesmo e o destino, nesse momento, agora. Então, você ainda não está totalmente perdido. Você pode ser recuperado, ou no caso, recuperar o seu plano de ação, recuperar a sua estratégia, recuperar seu objetivo. Ter um sonho, um destino fulgurante. Fulgurante é que brilha muito, né? Um sol intenso, majestoso, que você vai lá e fala, nossa, eu quero ser isso, eu vou concretizar isso e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. E nisso você já começa a pensar no seu projeto de vida, todo emocionado, todo, digamos, motivado e fala, nossa, agora comecei, agora posso colocar o plano em ação, tenho tempo, vamos lá, vamos lá. E diga-se a conhecer a si mesmo, fala o texto, e você pensa, nossa, é mesmo, vou conhecer a mim mesmo, sou foda, vou virar o melhor jogador de futebol do mundo. Se for o seu caso, né? Se quiser ser um jogador de futebol. Ou não, o melhor poeta do mundo. Se você é poeta, no caso, também. Mas exagerei um pouco aqui para brincar um pouco, porque é isso que o texto está querendo que você faça, que você se torne de um dia para a noite, já que você não chegou, chegou até aqui, nesse momento do percurso, meio anestesiado, meio apático. Então, o texto, o próprio livro está dizendo, falando assim, ó, não se preocupe, ainda dá tempo, tem tempo para construir o seu castelo. E aí ele fala o seguinte, ó, nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Ao buscar novas alternativas de ação, para superar os desafios e resolver os problemas que lhe atingem, você tem desenvolvido a sua autonomia, capacidade crítica e reflexiva diante da vida. Isso são demonstrações de que você está no caminho certo, no desenvolvimento pessoal tão necessário, a construção de um projeto de vida. Então, estamos aqui, desafios e resolver os problemas que lhe atingem. Temos que superar esses desafios, temos que vencer as dificuldades, temos que ter autonomia. O que é autonomia, meu filho? É capacidade de lidar com os problemas, em grande parte, sozinho. Sozinho, no sentido de botar a máquina a funcionar, de botar os eixos e os pontos nos is. A autonomia é construir com vontade particular a sua realidade. Claro que essa autonomia é dependente de um contexto, de pessoas, de mundo, de recursos, mas ela é autônoma no sentido de que ela tem uma carga de força de vontade, uma carga de ímpeto, que parte daquele que deseja, de fato, ter uma autonomia. Daquele que deseja, de fato, construir um destino. E nisso você vai ter capacidade de refletir e pensar, diante desses problemas, diante desses desafios, a consolidação da sua vida. Isso é uma demonstração de que você está no caminho certo. Quer dizer, que você pode ter autonomia, que você pode pensar sobre a sua vida, que você está criticando e refletindo, que você está desenvolvendo as suas capacidades pessoais que são necessárias para a construção dos seus objetivos e ambições. Quais são esses objetivos e ambições? Qualquer um deles. Desde o mais básico até o mais complexo. Desde aqueles que eu expliquei na aula passada, exemplos meio bobos, como aprender a fazer tarefas novas domésticas. Quanto aqueles objetivos mais, assim, longo prazo, médio prazo, como passar no vestibular, ter uma carreira, sei lá, coisas desse nível, desse naipe, tá ligado? Então, coisas mais complexas, pode dizer assim. Entretanto, sabemos que não é simples identificar esses avanços e refletir sobre os acontecimentos que impactam no seu projeto de vida. Sabemos que é uma tarefa complexa e árdua. Dessa forma, principalmente quando estamos focados em resultados e nos conhecemos um pouco. A tendência é subestimar a nossa capacidade diante de algo que não saiu como planejamos. E nesse momento, é nesse momento que devemos lembrar que o projeto de vida é um contínuo processo de autoconhecimento. Exige aprender a lidar com desafios. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Olha, tem muita coisa que interfere no projeto de vida. Já falamos disso nas aulas passadas, mas vamos continuar falando disso. Então, quando estamos focados, podemos, por exemplo, fracassar e não reconhecermos ou não conhecermos. No caso, não nos conhecermos, né? Não nos conhecermos muito, né? Então, estamos aqui. Quando estamos focados nos resultados e nós conhecemos pouco, ou seja, conhecemos a nós mesmos pouco. Eu sou muito focado, por exemplo, em aprender a ter uma profissão. Como, sei lá, eu quero ser um empresário. Eu preciso entender o que é ser um empresário. Eu me conheço bem, será que eu gosto mesmo disso? Será que eu estou sonhando nas nuvens? Se eu estou me iludindo? Será que eu, de fato, quero isso para a minha vida? Será que eu não tenho outras coisas que fazem parte e empresário é só uma das facetas do meu sonho? Será que a verdade da verdade é que eu quero apenas ser, sei lá, um grande vendedor de imóveis? Um grande vendedor de imóveis é horrível, né? Quem aqui quer ser um vendedor de imóveis como projeto de vida? Infelizmente, acho que ninguém. Não, porque eu não tenho vendedores de imóveis, mas acho que não é um plano de carreira. Enfim, geral não é. Então, você está ali diante de algo que não saiu como você planejou, porque você subestimou as suas capacidades. Você pensou que estava capacitado. A tendência é subestimar as nossas capacidades. Subestimar é quando você nivela por baixo, né? Você pensa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí você pensa, não, não vou conseguir. Aí você faz o quê? Ah, não saiu como planejei, então eu sou incapaz. Aí você desiste no meio do caminho. Na verdade, metade das vezes que você desiste no meio do caminho quer dizer que você não era capaz mesmo, tá? Você tem que se capacitar para conseguir as coisas. Não é como se a tentativa e o resultado não dessem alguma informação. De fato, dão informações. Dão informações que são as seguintes, por exemplo, olha. Nesse momento, você falhou. Então, quer dizer, de acordo com a realidade, você falhou. Então, não vem com essa de, ah, não, eu me subestimei. Não, você estava sendo real. Você falhou. Falhou por quê? Aí você pensa o motivo de você ter falhado. Quais são as circunstâncias que levaram você à falha. E você não tem necessariamente que subestimar a si mesmo. Você está enfrentando a realidade. Enfrentar a realidade não é subestimar. Enfrentar a realidade é ver que, na atual circunstância, em metade das vezes, é normal você fracassar. E as coisas não saem como você planeja, porque o mundo não é fácil. O que você faz, então? Você tem que inflar e buscar repetir aquilo. E não apenas não se subestimar, mas continuar trabalhando com motivação para fazer o quê? Tudo de novo. E fazer o plano, de caso o plano for bom. Se não for bom, você reformula ele, mas se ele for bom, você mantém. O plano materializar. Então, é um jogo de tentativa e erro, tá? Ele fala ainda. E nesse momento que devemos lembrar que o período de vida é um contínuo processo de autoconhecimento. Então, faz parte errar, faz parte cair, faz parte fracassar. Então, você tem que aprender a lidar com os desafios. Sendo a jornada mais importante do que o ponto de chegada. Aqui é um pouco, assim, aproveita o percurso, entenda os momentos, sinta a atmosfera. Sim, você quer chegar num destino. Mas não, você não tem que ser paranoico para chegar nesse destino. Você pode, sim, trabalhar lento e gradualmente, passo a passo. Onde o ponto de chegada é apenas uma das coisas menores da sua vida. Onde o mais importante é você realizar lentamente o seu destino ou a sua ambição. Ele continua, então. Partindo disso, o que significa para você traçar metas? O que são metas? São etapas. Etapas são circunstâncias de um projeto. E um projeto é um objetivo em longo prazo. Então, você tem ali como você segmenta como cebolas em camadas. Para você ir camada por camada, meta por meta, avançando no seu ímpeto, no seu desejo. E se elas não forem alcançadas? E se você não conseguir traçar essa meta? Traçar no sentido de superá-la? O que você considera nos resultados do seu plano de ação? O que você considera nos resultados? Depende do que você alcançou, é claro. Depende até onde você avançou. Você já refletiu? E para além de olhar sobre o que foi realizado, temos que buscar enxergar o que foi vivido? Então, aquele esquema. Olha, que legal, eu consegui várias coisas. Agora eu estou com uma grana aqui, consegui um emprego e tal. Posso estudar para ser um empresário. Essa é a minha pergunta. Por que empresário, professor? Porque hoje eu estou encasquetado com isso. É um dia de empreendedorismo. Beleza? De todo modo. Você pensa lá. Olha que legal, refleti sobre um... Além do meu olhar, o que foi realizado? O que eu realizei para chegar no meu objetivo? Quais são as camadas? As etapas? As metas que eu já cruzei? Cruzei mesmo. Tenho que buscar enxergar o que foi vivido? Temos que buscar enxergar o que foi vivido? Sim, por quê? Porque você tem que ver como é que você concretizou as metas. É importante você ter experiência e consciência de como você avança lentamente pelas metas. Pois é, fala o texto. Visualizar o plano de ação por essa perspectiva, ainda no monitoramento das ações, ou seja, vendo a qualidade da sua motivação, a qualidade da sua aplicação em desejos de realização, nos permite perceber o quanto nós doamos, o quanto estamos empenhados e nos colocamos à disposição para superar os nossos desafios constantemente. Então, como é que funciona essa realidade onde estamos nos esforçando e nos materializando no sentido de determinando, de esforçando mesmo? A palavra é essa. Você está dobrando a realidade, dobrando a realidade. Está à mercê dos desafios e superando eles constantemente, ao invés de resumir nossa capacidade aos resultados que deveríamos ter alcançado. Então, não é só pensar assim, olha, não consegui concretizar várias coisas, mas o pensamento de acordo com o texto é o seguinte, eu consegui algumas coisas. Isso que eu consegui é o que eu vivi e isso é o resultado que eu tenho em mãos. Então, eu posso sim engrandecer esse resultado das camadas e metas superadas, dos desafios cruzados, superados. E sim, não se menosprezar, não desistir, não pensar que tudo foi em vão. Ao invés disso, você está otimizando aquilo que você concretizou. E velho continua o texto. Por essa razão, é por essa razão o quê? Parar para pensar sobre quem somos, o que queremos e fazemos é tão importante. É um modo de você refletir sobre a sua identidade e a aplicação do percurso para você saber organizar os novos momentos futuros de um novo percurso. Que é o próximo meta, a próxima etapa, a próxima fase, por assim dizer. A fase nova da sua vida, a nova etapa do projeto de ação, do plano de ação do seu projeto de vida. Plano de ação do seu projeto de vida, beleza? Vou respirar um pouco aí, peraí. E continuando aqui. Quando nós conhecemos e pensamos, acolhemos melhor as mudanças que impactam no nosso projeto de vida. Então, a pegada é autoconhecimento, autosclarecimento, reflexão crítica constante. Para quê? Para melhorar a eficácia do projeto e o impacto da ação e das mudanças em nós mesmos. Para tornar o projeto de vida mais efetivo, mais de digno, mais realizado, mais pleno mesmo. Um exemplo disso está na facilidade com que conseguimos implementar novas ações para alcançar o que queremos. Então, será que está na facilidade com que conseguimos implementar novas ações para alcançar o que queremos? De acordo com ele do texto, sim. Se a gente está conseguindo colocar em realidade. Em estratégia, tudo aquilo que a gente está planejando? Então, sim. E dessa forma que o próprio planejamento vai tomando sentido e conseguimos manter a motivação necessária para seguir sempre em frente. Então, o planejamento vai cada vez mais se tornando realidade. Realidade. E o texto continua. Sendo assim, e sabendo que o plano de ação não deixa de ser um instrumento de autoconhecimento, propomos nessa aula a construção de um diagrama. O que é um diagrama, pessoas? Eu não lembro. Alguma coisa com um mapa mental, um esquemão assim, bem bonito. A gente já vê isso em exemplos lá no Google, tá? A ideia é que você possa refletir sobre si e como tem ocorrido a movimentação deste instrumento na prática. Este instrumento, no caso, é a sua efetivação e seus objetivos ao você entender a si mesmo e ao aplicar as suas vontades no mundo. Talvez você não saiba, mas desenhar diagramas gera formas diferentes de pensar sobre determinadas coisas. Portanto, este será um exercício para que você quebrar padrões de pensamento e com isso buscar transformar a sua realidade. Então, saindo de dogmas, quebrando anestesias, quebrando desistências, fraquezas, agonias, melancolias, depressão, entre outros sentimentos negativos, você vai fazendo o quê? Vai desenhando um diagrama para observar as possibilidades, a infinitude de, digamos, realidades possíveis. E como o seu trabalho individual vai se transformando em fato, factividade, né? A gente vai lá, o diagrama no Google agora. Diagrama, diagrama de Shikawa. Diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto. Então, temos aqui nas fotinhas ao lado, diagramas exemplificados. Vamos pegar essa aqui azulzinha só para ver. É o primeiro, na verdade, né? Diagrama... Aí temos aqui um diagrama UML. Vamos ver aqui. Hum... Esse é diferentão. Então, é um diagrama para vocês aí treinarem. É... Elaboração de um diagrama do plano de ação de vocês. É um fluxograma, praticamente, né? Você tem um fluxo de tempo e espaço de fatores que você vai construindo também. Mas, seguindo aqui, então... Ok... Aham... Uma atividade, já? E lá. Então, a gente vai... Então, a gente vai... Que tal, portanto, esse será um exercício para você quebrar padrões de pensamento e, com isso, buscar transformar a sua realidade, sair dos dogmas, dos preconceitos, das limitações. Antes de partir para a construção do diagrama... Antes de partir para a construção do diagrama, o que você sabe sobre isso? É a pergunta. Aí, ele dá um exemplo aqui. Na arquitetura, por exemplo, se trabalha com diagramas para desenhar de forma simplificada a aparência, a estrutura ou funcionamento de algo, numa representação esquemática. O objetivo do diagrama é estruturar diferentes componentes do desenho, relacionar as partes entre si e em sua totalidade. Ou seja, é uma representação que nos fornece uma melhor compreensão das informações de um projeto, sendo essencialmente representativa e comunicativa. Então, resumão, é uma síntese e, ao mesmo tempo, uma espécie de análise de percurso para você ter um momento onde as etapas são esquematizadas, as camadas são direcionadas em um diagrama. Você se orienta através disso. Beleza, pessoas? Você sabia que, assim como o plano de ação do projeto de vida, um diagrama pode se converter em um instrumento gerador? Pois é. A imagem pode evocar pensamentos novos, pois foca a atenção e converte-se em um veículo para ideias. Essa utilidade do diagrama fez com que arquitetos e urbanistas instrumentalizassem o diagrama e o entregassem no processo de desenho. Então, eu tenho aqui todo um esquema de plano de ação e de vida pode, sim, ser otimizado por esse instrumento gerador. Já não apenas otimiza, mas ele pode até criar um insight, uma variação possível, onde o diagrama por si mesmo consegue guiar o criador para uma outra aplicação daquele contexto inicial, por assim dizer. Agora que você já sabe o que é um diagrama, que tal utilizar ou para organizar de forma diferente o plano de ação do seu projeto de vida? Ou até mesmo para representar determinadas etapas do seu plano de ação? Aqui você gostaria de ter uma melhor compreensão de suas soluções. Então, sua planilhação é aquilo que você está na dúvida, para você saber e aprofundar nesse ponto onde você está em dúvida, se ele é um ponto de exata... A ideia é você ter alguma coisa... Seja ferramenta, ferramenta mesmo, ferramenta necessária, ferramenta transformadora, que alocada ou combinada com o plano de ação, consiga determiná-lo no sentido futuro, determiná-lo no sentido de realizá-lo com essa espécie de ferramenta, auxiliando o tempo inteiro. Então, a realidade da certeza é uma maneira divertida da busca. Então, você pode sempre estar buscando uma certeza, mas uma certeza coletiva, uma certeza em abraço, digamos, fraterno, abraço humano em relação a um indivíduo. Isso é bem interessante, porque você está construindo o seu diagrama junto a indivíduos desejantes também. E isso implica que você pode se divertir no processo. Você pode fazer complexidades das mais diversas no processo. Você está planejando coletivamente e compreendendo coletivamente as ações do seu projeto de vida individual. que é muito engrandecedor, tá? E atividade 1. Esse é um diagramão aqui, para vocês verem. Diagramão. Foi exatamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Primeira não, Segunda Guerra Mundial. Se não me engano. Tem um país aqui que ele virou aliado daqui, mas ele não era aliado daqui. Ele era aliado de um, aí ele traiu e virou aliado do outro, bem no meio da guerra. Daí tem um desfecho, porque ele virou inimigo de outro país aqui. E aí é um fluxo de forças, né? Gerar fluxo de forças. Mas aqui é só um fluxo de diagrama mesmo. Não tem nenhum nome ainda, para a gente definir se ele é pesado ou não. Tipo, você nasce aqui, no meio, né? Foda que isso aqui vai interferir, mas você nasce no meio. Mas você é um mau aluno. O que você é colocado? Você é colocado aqui. Ah, não. Nasci muito bem. Sou muito inteligente. Então, você é colocado aqui. Então, o fluxograma, ele também organiza. O diagrama também organiza a sua posição moral e a sua posição epistêmica no círculo da sociedade. Saber aonde você se encaixa e que sincronia de intelecto você tem. Isso é brutalíssimo, tá? Mas é extremamente racional. E aí, vamos para um, então. Considerando que o propósito principal de um diagrama é efetuar uma linguagem visual entre o pensamento e a realidade, desenhe um diagrama no plano de ação ou do plano de ação do seu projeto de vida. Você pode recorrer a imagens, metáforas, signos, conforme a orientação do seu professor. Você pode fazer aí um fluxograma, um diagrama interessante sobre o destino de vocês. Aí você vai lá e recorta as revistas, as coisas que te influenciam, as coisas que te instigam, as coisas que te dão uma honra. Uma espécie de, ah, eu quero seguir essa pessoa, essa pessoa é muito importante e tal, né? O plano de vida tem que ser efetivado, recorrer a imagens, metáforas, signos, entre outras coisas. É que você for ver um tiozão, qualquer um tiozão conservador, o cara vai falar um monte de coisa que não fundiz com a realidade. Tipo assim, ah, não, é muito bom ditadura militar, é muito bom repressão, porque a memória dele é curta e o plano de vida ele está dissolvido. Então nesse sentido você vai ter que meio que abandonar esse tipo de alienado e buscar pessoas sensatas, pessoas coerentes, pessoas que podem agradar, não, engrandecer e algo assim as suas resoluções mais pragmáticas e mundanas, beleza? Observe, ao final desta aula você encontrará um modelo de diagrama do projeto de vida para inspirá-lo. Ok, eu chego lá já. Óbvio, água um pouco, peraí. Tô meia hora falando já. Esse sono que não passa. Tá caro, tô morrendo de sono. Eu dormi muito, muito mal. Muito mal. Mal mesmo, nossa. Horrível essa noite. Ah, final dessa aula é encontrar um modelo de diagrama. A gente vê lá. Continua. Em 20 minutos de aula ainda vamos continuar. Então, momento 2 aqui. O diagrama que você criou na questão anterior diz muita coisa sobre você, não é mesmo? Tem que criar o diagrama primeiro, depois você responde essa aqui. Assim como o plano de ação, ele é um resumo básico de muitas coisas sobre as quais, o básico de coisas sobre as quais você precisa entender sobre si mesmo. E por isso que ele pode ser explicado de muitas maneiras, considerando suas características preferenciais. Pontos, fortes e pontos bem fracos. Você tem toda uma compreensão do indivíduo que está vinculado a você, porque você vê a mentalidade dele, vê o desdobramento dele, vê as perspectivas morais, ele já sabe quem ele é. Então, um ponto aqui, já está um pouco estranho, mas é uma frase boa. Estranha só. E é isso aí. Um resumo básico, blá blá blá, de antes de entender a si mesmo. Ok. E por isso que ele pode ser explicado de muitas maneiras, considerando suas características, preferências, pontos fortes e fracos, bem como o quanto se corresponde e se aceita, né? Então, você é autonegação, não é escuro da sociedade, não é decadente, não é melancólico, nem nada. Enquanto você está se auto-aceitando, não é auto-aceitando, não é foda. Se auto-aceitando e entendendo o seu contexto de existência. Assim, partindo do seu diagrama, crie uma lista de coisas para fazer ou de ações que ainda precisam ser executadas no seu plano direto de vida. Essa lista ajudará você a manter o foco nas suas prioridades. Então, pega um diário ali e anota no diário a palavra-chave. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí você coloca nas próximas páginas o avanço em relação a isso ou aquilo e os obstáculos também. E se você concorda ou discorda daqueles negócios e como é que você está expandindo criticamente e mentalmente em relação a uma diferença, né? Onde você está perdendo o dogmatismo e vivendo mais, pode dizer assim, com plenitude em alma, pode dizer assim. E é isso, em geral, é isso. Lista de coisas para fazer. Dá um tempo aí. Ok. Estou dando umas olhadas aqui, pessoas maus aí. Acabei avançando muito. Ok. Momento 3, então. Agora organize a lista elaborada na questão anterior, que já feita a lista, né? Aqueles negócios de pontos fracos, pontos fortes, competências e blá blá blá. Criando categorias por assunto que separem o que diz respeito aos seus estudos, cuidando com a saúde, cuidados com a saúde e materiais de estudo para comprar, por exemplo, coisas que têm que ser compradas, valores comerciais. A proposta é que surjam outras listas que agradam informações, que agrupam, não que agradam, que agrupam informações sobre uma única coisa. Estamos aqui a entrevistada do dia. A entrevistada do dia, essa moçoela do lado aqui, fez de coisas para fazer. Vamos entrevistar a mocinha de casa aqui em laranja. Primeira pergunta. Vamos aqui em casa aqui em laranja. Ok. Acabou já, praticamente. Nessa aula, por meio da construção de um diagrama, você se conheceu melhor e aprendeu a transformar sua maneira de pensar sobre determinadas coisas do seu projeto de vida, enxergando-as por outros pontos de vista, esperando-se que isso tenha ajudado a buscar novas alternativas para a execução do próprio plano de ação. Então, o que isso quer dizer aqui? Você já tem todos os recursos, todos os mecanismos, já está instrumentada, já tem determinação, tem várias coisas. Agora você tem que buscar a aplicação na moldagem da realidade. Por exemplo, eu queria ter um colar de pérolas. Como é que eu vou ter um colar de pérolas? Tem que fazer a fábrica para fazer o fiação, perfurar as pérolas, enfiar o fio, amarrar tudo e colocar o colar no pescoço. Então, os seres humanos têm limites outros que vocês, sombras e plenamente sombras, não possuem. Que é o manejo delicado das coisas, pode dizer assim. O manejo mais, sei lá, perfeito, mais hidrológico, não é? A lógica é mais ou menos essa. O momento mais bem computado das coisas. Enxergando por outro ângulo, outro de vista, mudando opinião, expressando essas alternativas possíveis, como se possíveis de serem aprendidas e recicladas em você mesmo. Além disso, ao elaborar as listas, espera-se que você tenha aprendido mais sobre aquilo de que gosta, quer ou não. Talvez tenha aprendido a priorizar todas as partes da sua vida. Escreva uma lista de coisas que temos para fazer... Não entendi isso aqui, né? Enfim, escreva uma lista de coisas que temos que fazer... Sei lá o que eles querem ter com isso. O que eles querem ter com isso? Além disso, ao elaborar listas, espera-se que você tenha aprendido mais sobre aquilo que gosta, quer ou não. Também tenha aprendido a priorizar todas as partes da sua vida. Escrever uma lista de coisas que temos que fazer, ou por fazer, nos ajuda a ter uma visão mais ampla sobre o conjunto. E, então, realizá-las. Você tem todas as coisas que você não realizou ainda, que são etapas não concretizadas. Está em uma lista de coisas que você tem visão ampla, ou seja, noção da sua fragilidade, e as quais você precisa de recursos para fazer o quê? Torná-las reais. Para muitos, completar uma tarefa equivale a uma grande conquista. Até a próxima aula. Então, acabou aqui a aula de projeto de vida. Para muitos, completar uma tarefa equivale a uma grande conquista. Ele vai embora. E... Peraí, esse último quadrinho aqui, antes de ir para a próxima. E é a última folha mesmo, tá? Diagrama do projeto de vida. Estou usando um diagrama hipotético aqui do projeto de vida. Meu sonho, quero ser diplomata. Ele quer diplomata, não quer ser empresário, que eu não estava falando antes. Aí tem aqui... Não tem nenhuma cruzinha interconectando nada, mas tem aqui prioridades. Uma das prioridades. Preparação adequada para submissão aos processos seletivos para ingresso na carreira diplomática. Plena fluência na fala, leitura e escrita nas línguas estrangeiras, inglês, espanhol e alemão. Ou inglês, espanhol e francês. No caso, eu falo alemão, mas é francês. Domínio do conteúdo relativos à geografia, geopolítica, nos aspectos culturais, políticos e sociais. Domínio das disciplinas de direito... Direito itinerário e... Direito interno e direito internacional. Nossa, estou olhando porque está pequenininha a letra de direita. Interno e internacional. Economia, geografia, português, políticas internacionalistas ou internacionais, história do Brasil e do mundo. A letra está bem pequena, a pessoa está sofrendo palé aqui. Conhecimento de ações nas redes não-governamentais que atuam nas políticas de paz. ONGs que são pacíficas e atuam com a paz. Terceira trajetória de carreira diplomática. Ele faz um diplomata, ele come, ele vive. Preparar-se por meio das formações específicas. Formação específica, você educa o que que manda. Visão 1. Seria reconhecido até 2035 em um âmbito mundial como jovem diplomata atuante no estabelecimento da paz entre as nações. Olha aqui, objetivo ganancioso. Será que a gente comece de baixo para cima isso aqui? Não sei lá, né? Ah, temos aqui as prioridades. A gente chega para cá e desce para cá. Eu errei, tá? Começa aqui. Meta. Aprovação do processo seletivo. Meta 2. Pleno domínio sobre as etapas e conteúdos para o desenvolvimento da carreira. Meta 3. O domínio sobre as competências necessárias para embasar sucesso na carreira. Então, estrutura de materiais, estruturas psicológicas, estruturas emocionais e intelectuais. Check. Aí temos três fatores aqui. Esse aqui, que é a competência necessária para embasar sucesso. Deixa eu ver quanto é o tempo de aula. sete minutos. Aqui é o quê? Aqui é o grama. Tem. Tanto terminar aqui, pelo menos, né? Domínio sobre as competências necessárias para não embasar sucesso na carreira. Estratégia. Construir uma rede composta de pessoas com experiência no processo seletivo no Instituto Rio Branco. Branco é o Instituto de Formação de Diplomata, tá? Domínio sobre as etapas e conteúdos de desenvolvimento da carreira. Estratégia. Participar em cursos de especialização internos e externos. Profissão no processo seletivo. Opa! Estratégia. Elaborar processos preparatórios considerando os cursos, o tempo e o curso necessário. Que é estudar para o cursinho. Participar de fóruns de discussão. Outra estratégia. Que também é cursinho preparatório para admissão no curso. Que é outra estratégia. Essa estratégia de baixo aqui, ela dá aqui, ó. Aqui dá lá longe, né? Mas aqui vai para cá também, ó. Ter sucesso. Ter acesso ao acervo de bibliotecas internacionais de referência. Porque você precisa saber os cursos, né? Ter acesso à biblioteca. E outra estratégia. Conhecer todos os discursos e comunicados do Ministério das Relações Exteriores Brasileiras. Acompanhar o que acontece na Relação Exteriores Brasileira. Aqui vincula com o que? Que é realizar o curso preparatório. Junto com isso aqui vai dar as ações. As ações são para além de estratégias e metas. E aí elas vão para cá. Que legal. Elas vão para cá. Ação. Realizar estudo exploratório dos cursos existentes e sua qualificação. Aí você pesquisa quais cursos você pode fazer para diplomata. Verificar a condição e recursos financeiros para viabilizar a realização dos cursos. Ou seja, quanto é o custo final. Como é que faz o processo de curso. Tem moradia, não tem moradia. Como é que é o esquema. Se você mora longe de casa, não vai. Criação de blogs. Criação e participação em redes e comunidades de discussão. É para você aprimorar suas técnicas de conhecimento de diplomacia. Ação. Fazer fechamento de obras sugeridas na bibliografia do curso. Enviar pedido de acesso. Não sei a qual. Mas fazer fechamento de obras sugeridas na biblioteca dos concursos. Ou duas vezes, então. Publicação de papers em periódicos. É um estudo que gera, acúmulo, que gera um paper. Que é um artigo de opinião. E aqui, para cima, tem o seguinte. Que dá umas ações também. E sem nenhum tipo de gargalo. Gargalo o quê? Gargalo de formação, no caso. Premissa. Protagonismo, planejamento de carreira e corresponsabilidade. Ok. Objetivos. Posteriormente, você vê os objetivos? Sim. Como é que eles funcionam? Você quer ver aqui? A premissa? A premissa está tanto para cá. Você vai para cá. Missão. Atuar junto ao corpo diplomático da Organização das Nações Unidas como agente difusor de valores da paz em respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais com vistas à convivência pacífica entre os povos e nações. E os valores dessa missão? Disciplina, ética, diversidade, colaboração, responsabilidade, que levam a uma visão ser reconhecido até tal prazo aqui, 2035, em um âmbito mundial, como jovem diplomata atuante no estabelecimento de paz mundiais nas Nações Unidas. Da paz entre as Nações, né? Bonito aqui. Então, a premissa é essa. A premissa é pra cá. É o preceito ético do negócio. Aí tem o protagonismo, que é a carreira aplicada também, que dá nisso aqui. Objetivos. Objetivos são três aqui, no caso. Provem autônoma, solidária e competente, atuante no mundo e influente na construção da política de paz entre povos e nações. É uma consequência da formação continuada para atender requisitos de carreira diplomática. Ele vai pra cima. Aí vem aqui e vai pra baixo. Rende. Rende de apoio comprometida e atuante em prol do desenvolvimento da carreira. Então, você lá, junto carreira, formação continuada no esclavo, você tem que ter uma rede de diplomatas e... É que é um freelancer, aparentemente. Mas também tem a ver com a relação com os diplomatas. Mas ele se conecta pouco nas ações aqui, né? Mais um panorama de esclarecimento. Situação de aprendizagem 4. Avaliação das competências emocionais. Aqui a gente faz aula que vem. Acabei passando mais páginas do que desejava, do que queria. E aqui foi o... Pega pra capar do inferno. Esse diagrama aqui é dificílimo. Mas estudem ele aí, tá, pessoas? Dão um zoom aí pra vocês. Estudem esse diagrama, por favorzinho. É importante, tá bom? É complicado, ele é complicado. Mas é legal. Então, para a aula de hoje foi isso. Desculpa pela voz monótona. Estou morrendo de sono. Estou morrendo de sono e desmotivado. Então, piorou a aula em dobro, mas... Deu pra ler, né? Espero não ter lido muito zoado as partes aqui que eu li. Eu fico muito... Enfim, tomara que tenha sido razoavelmente a qualidade. Mas eu literalmente estou com uma exaustão agressiva hoje. Porque eu falei, eu dormi muito mal, muito mal. E deu muito sono na aula. E quando dá sono na aula, começa a falar de maneira mais melancólica e pastosa, para dizer assim. Afetada, talvez. Cansado, estou muito cansado. Ah, beleza. Então é isso. Eu vou cortar aqui e gravar para vocês a finalização e colocar aqui o debate da aula, o desdobramento, como a segunda parte da aula, tá? Vou colocar, na verdade. E a segunda parte, a gente comenta aqui e debate outras coisas. Sobre a aula de hoje. E nesse debate do desdobramento, eu vou ficar offline, de câmera de voz, câmera de áudio também e se fazer no plantão, tá? Então é isso, pessoas. Até semana que vem. Obrigado pela presença. Uma aula difícil para mim. Espero que tenha sido mais fácil para vocês. Eu estou exausto. A aula foi horrível. Para mim, pelo menos, foi horrível. Para vocês, espero que não tenha sido tão horrível. Mas foi também, paciência. Até daqui a pouco, então. Obrigado, pessoal do YouTube do BS. Espero que vocês não tenham dormido no meio aí também, igual eu. Quase dormi aqui várias vezes. Eu estou muito, mas muito cansado. E essa aula foi arrastada, pá, caramba. Mas é isso aí. Até daqui a pouco. Com aula de orientação de estudos, porque para a vida de vida vai ter só plantão aqui. Fala aí, galera. Obrigadão e até mais. E aí, gente.